Eu quero ver um caso de líder que é difícil de, cara, de identificar, mas que às vezes causa problema na empresa. Um líder que é carismático. Por quê? O líder carismático, ele melhora o ambiente do time todo. Não necessariamente, tá? É que a gente pode entrar na definição de carisma, tá? Não necessariamente, mas ele vai dar um exemplo. Não, é que eu vou falar assim, líderes carismáticos. Líderes carismáticos. Napoleão, Gandhi, Hitler, todos eram carismáticos. Gandhi era racista. Vamos... Ah, é? Não, mas ele era carismático para o público dele, mas eu tô falando líderes carismáticos aqui. Não, mas vamos imaginar num time de, sei lá, de 10 pessoas dentro de um departamento... Diegão, carismático. Você é carismático, hein, Diegão? Eu acho que você é carismático. Eu acho que você é um problema. Não, você acha que você é um problema? Carisma de um copo. Não, eu acho que você é carismático aqui, ó. Vamos ver onde você vai agora aqui, ó. Não, pensando o seguinte, o cara melhora o ambiente da empresa, né? O cara, porra, ele é reconhecido como um cara que se importa com todo mundo, etc. Só que o líder carismático, muitas vezes, ele tem dificuldade de tomar decisões difíceis justamente pelo vínculo que ele cria com os empregados na amizade, porque a amizade, às vezes, na empresa, não resolve. Você tem que ser pragmático, entendeu? Uma diplomacia, você tá falando. Então, o carisma, ele tem essa desvantagem. Ele é bom porque ele motiva, ele engaja, mas ele traz uma desvantagem porque, às vezes, dá dificuldade. Pra quem tá em cima e tem esse perfil, puta, o cara fez merda, eu vou tomar uma decisão, cara, assim, de fato, que realmente seja dura e que precise. Sim, pouco popular, né? Pouco popular. Com certeza, esses perfis encontram esse tipo de... Cara, mas, às vezes, por ele ser carismático e quando ele tem que passar uma mensagem dura, gera mais credibilidade, a galera gosta mais, vai entender. Ele fala, galera, vou ter que jogar real aqui, vai mandar uma direta. Com certeza, tem dificuldade. Com certeza, tem dificuldade.